Salve, salve, tricolores! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Se você é novo, se inscreve aí embaixo, deixa o like no vídeo e me segue lá no Instagram, Alemão SPFC. E agora, sem enrolar, vamos para o vídeo de hoje, excelente segunda-feira. Deus abençoe o nosso dia, São Paulinos e São Paulinas, começando aí uma semana de extrema importância para a gente. Primeiramente, falar um pouquinho sobre o jogo de ontem, né? 3 a 0, vitória convincente contra a equipe do Atlético Goianiense e um gol de cada artilheiro da temporada. O Caleri abriu o marcador com um golaço de cabeça após assistência maravilhosa aí do André Silva. Luciano de pênalti, né? Aumentou o placar e Ferreirinha, com assistência do Rodrigo Nestor, deu números finais à partida. Agora, os três são os artilheiros da temporada aí no São Paulo mais uma vez, só que agora cada um com cinco gols. O que vocês acharam aí da partida de ontem do São Paulo? São Paulo, para mim, jogou muito bem. Não sofreu assim tantos sustos contra a equipe do Atlético, que estava jogando em casa e, entre aspas, aí desesperado, né? Porque, assim como nós, não tinha vencido nenhuma partida. Mas São Paulo conseguiu aí, com superioridade não só numérica, né? Mas, no jogo como um todo, vencer e levar os três primeiros pontos do Campeonato Brasileiro para casa. No mais, é isso. Milton Cruz armou uma equipe boa. Vou dar um destaque aqui, absurdo, para o Alan Franco, que jogou muita bola. Depois de um tempinho, está afastado, né? O São Paulo estava com três zagueiros, só que o Ferrares estava ali. Para mim, neste momento, se for jogar com três zagueiros, Arboleda, Ferrares e Alan Franco. Diego Costa é um zagueiro que eu gosto bastante aí. Eu sei que tem muita gente que critica, mas o momento do Ferrares e do Alan Franco são melhores, né? O Alan Franco, ontem, jogou muita bola, foi muito incisivo ali, atuando como um zagueiro pela esquerda. Deu dribles, chegou para o passo, chegou junto quando precisou ser zagueiro, zagueiro. Então, muito legal aí dar esse destaque. E outro destaque para o Rodrigo Nestor, que voltou aí a dar uma assistência depois de um bom tempo, né? O jogador que está voltando agora de lesão. Muito importante, todo mundo foi muito importante para a vitória de ontem para o São Paulo. O treinador Zubeldia esteve presente lá no estádio, acompanhou. E o Milton Cruz disse que ele vai encontrar uma equipe forte. E falando sobre o Zubeldia, hoje é o anúncio. Daqui a pouquinho, né? Estou lançando o vídeo meio-dia. Meio dia e meia o treinador aí será apresentado em entrevista coletiva, né? Vamos saber aí como é que ele pensa sobre o São Paulo. Vamos saber aí também as primeiras palavras dele agora de maneira oficial como treinador da nossa equipe. E essa semana já tem desafio, hein? O treinador já vai pegar uma pedreira muito grande. Ele vai pegar quatro jogos fora de casa e um clássico nos próximos cinco jogos. São Paulo pega o Barcelona quinta-feira, depois tem clássico no Campeonato Brasileiro. Aí tem outro jogo fora de casa pela Libertadores, tem jogo fora de casa pelo Brasileiro e tem jogo fora de casa pela Copa do Brasil. Então os primeiros jogos aí do treinador vai ser pedreira demais pela frente, né? Mas, obviamente, a gente vai ter muita tranquilidade aí para que o treinador possa desempenhar o seu bom trabalho, né? Ele vem de uma boa passagem aí pela equipe da LDU, conquistou os seus dois e únicos títulos na última temporada. E a gente espera que agora o São Paulo e o Zubeldia tenham aí um casamento muito bom. Galera, uma informação muito importante, né? Foi passado pela diretoria e pela comissão fixa do São Paulo. Nome a nome, posição por posição e o que o São Paulo espera dele, né? Ele é um treinador, como eu disse para vocês nos últimos vídeos, um treinador um pouquinho mais clássico. Mas o que o São Paulo espera dele e também para ele fazer uma avaliação do elenco. Foi passado também para ele os nomes que o São Paulo tentou trazer e os nomes que o São Paulo vai dar prioridade para as próximas janelas de transferência, pensando aí em uma contratação. A gente falou sobre o lateral esquerdo, que foi passado para ele, que é um jogador assim que o São Paulo busca para a próxima janela do meio do ano. A gente falou também sobre o Quinhones, né? O lateral da LDU. Mas ele fez uma outra indicação, que é um jogador que a gente inclusive vai enfrentar nessa próxima quinta-feira, que é o lateral esquerdo Aníbal Chalá, da equipe aí do Barcelona de Guayaquil. É um equatoriano de 27 anos de idade, vai completar 28 neste próximo mês de maio e é um jogador de altíssimo nível. Joga muita bola. Esse próximo jogo vai servir basicamente como um teste, vamos dizer assim, para ele ser avaliado mais de perto ainda. Para quem não sabe, o Zubel Dia também comandou a equipe do Barcelona de Guayaquil, não só comandou a LDU. O Chalá é um jogador que tem longa passagem pelo futebol equatoriano, também tem passagem pelos Estados Unidos, pelo México, uma rápida passagem pelo futebol francês e já está um tempinho aí vestindo as cores do Barcelona. Tem seis jogos na temporada, um gol e também uma assistência. E vale lembrar que ele é um jogador de seleção. Ele joga pela seleção equatoriana e esteve convocado na última data FIFA, né? Se eu não me estiver enganado, acho que foi no último mês, se eu não estiver enganado, em março. Ele esteve convocado, é um lateral, não assume a titularidade porque tem o Stupinian, que é um grande lateral do futebol europeu. Joga na equipe do Brighton, mas já passou por outras equipes como o Vila Real e tudo mais. É um jogador muito bom. Mas o Chalá é um cara que sempre aí está nas convocações, é um jogador de confiança dos treinadores da seleção. E o Zubeldia falou sobre essa contratação, falou, ó, tem esse cara aqui, a gente pode trazer um jogador da minha confiança e seria uma grande contratação. Hoje, segundo o Transfer Market, o valor dele é de 800 mil euros. Não é nenhum valor exorbitante aqui para o futebol brasileiro, convenhamos, né, rapaziada? Então, podemos ter aí mais um jogador estrangeiro chegando, né? O São Paulo está basicamente aí no limite, mas já é praticamente certo também que a gente vai perder o Wellington e vamos trazer um lateral. A gente tinha essa conversa com o Carpini e agora nós temos essa conversa aí com o Zubeldia, que já indicou dois nomes de confiança dele. Um lateral da LDU e outro lateral do Barcelona, de Guayaquil. E nós vamos avaliar esse jogador de perto na próxima quinta-feira, porque ele aparece aí na escalação provável como titular. Então, galera, esse jogo será um teste de fogo e poderá definir o futuro aí da nossa lateral também. O que vocês acharam da informação? Deixem aí nos comentários, né? Vamos falar um pouquinho sobre essa semana do São Paulo, né, que é uma semana muito movimentada. O Zubeldia chegou ontem, ontem mesmo já viajou aí para Goiás para acompanhar a partida, teve boas primeiras impressões. A gente jogou com dois centro-avantes, né, como eu já havia adiantado para vocês, só que mudou um pouquinho o sistema defensivo, né? O Zubeldia gosta ali de mais dois jogadores de área. O André Silva jogou muita bola, muitas das vezes a gente viu ele pela ponta. Tanto que a assistência que ele deu, ele estava lá fazendo o cruzamento para o Calero. A gente viu o próprio Calero jogando um pouco mais aberto, né? A gente viu o Luciano, que é também um jogador aí, entre aspas, de área, né? Ele está recuando cada vez mais, mas fazendo um papel importantíssimo. E a gente viu o Ferreirinha, que é um dos melhores jogadores da temporada, mais uma vez entrando. Eu imaginava que o Ferreirinha fosse ser titular. Ele acabou optando aí pelo André Silva no ataque. Mas o Ferreirinha, mais uma vez, mostrou aí porque deve ganhar espaço e deve ganhar minutos cada vez mais para essa temporada na equipe do São Paulo. No mais, alguns jogadores lesionados, né, desse DM que sempre vive cheio, né, provavelmente não voltam para quinta-feira, né? O São Paulo vai jogar quinta, mas a gente tem toda uma questão de logística, né? Vai viajar na quarta-feira, voo fritado e tudo mais. Mas Ramos Rodrigues, Lucas Moura não devem, né? A não ser que aconteça, sim, uma recuperação muito rápida, mas não devem estar presentes na estreia do Zubeldia lá no Equador contra a equipe do Barcelona. Vai ser um jogo de extrema importância. Na minha concepção, é o jogo mais difícil dessa fase de grupos. É mais difícil até do que enfrentar o Talheres, que é uma equipe chata, é uma equipe argentina. E mais difícil até do que enfrentar o Cobreçal lá no deserto, lá na altitude. O Barcelona é uma equipe que sempre complica aí as equipes brasileiras, né? Já golearam o Flamengo, já sofreram goleado. É a equipe, mano, 8x80. É um time de muita força física, um time de muita rapidez. O contra-ataque dos caras, assim, é um absurdo. É três toques, eles já estão cara a cara. Eles pecam um pouquinho na finalização, mas é uma equipe de alto nível. O São Paulo vai ter dificuldade, assim também como eles vão ter dificuldade com a gente, né? O São Paulo não é nenhum time bobo, né, rapaziada? Então, a gente vai para cima deles e vamos em busca aí do maior objetivo, que é os três pontos. Mas nós também estamos em busca de outro objetivo, que é desempenho. Fazia muito tempo que o São Paulo não jogava como ontem, tomando conta da equipe. Se o São Paulo é melhor, não importa se está jogando fora de casa. Não importa se está jogando aí contra, sei lá, rapaziada. Se o São Paulo é melhor, tem que ir para cima. Não importa se é clássico, se é Libertadores, é melhor que o time. Está jogando melhor, aproveita a oportunidade, vai para cima e mata o jogo. Ontem o Luciano sofreu uma agressão covarde ali, né, do zagueiro Luiz Felipe, que é aquele que jogou no Santos, teve muita tranquilidade, ainda mais, bateu o pênalti e fez o gol. Então, é isso. Vai para cima e mata o jogo. Depois o Ferreirinha teve a oportunidade dele e aumentou o placar. São Paulo peca muitas das vezes por isso. Então, vamos para cima aí do Barcelona. Se tivermos oportunidade, com certeza, nós vamos aí em busca desses três pontos. Né, rapaziada? Como é que está a expectativa de vocês? Vale lembrar que há dois anos a gente não vivia momentos como esse, né? Momentos de Libertadores. Ano passado, em 2023 e em 2022, nós não disputamos essa competição. Então, temos que aproveitar ao máximo, né? Já foram duas rodadas, uma vitória, uma derrota. Então, agora vamos em busca aí de mais uma vitória, né? O Barcelona começou aí com esses empates, né? Empatou com o Tadjeri, empatou também com o Cobressal. Então, jogando em casa, na terceira rodada, né? Que é para encerrar o primeiro turno, eles vão vir para cima da gente. Beleza, rapaziada? Hoje, a gente vai trazer mais um vídeo às 18 horas, porque tem muitas atualizações para vocês. Então, fique ligado que às 18 horas, em ponto, tem vídeo novo aqui no canal. Fechou, rapaziada? Então, para você não perder, se você ainda não é inscrito, já se inscreve aqui embaixo. E todo mundo que acompanhou o vídeo até aqui, deixa o like e os comentários. Fechado? Fiquem com Deus. Um abraço. Valeu!